Este é o InsideCast, o seu podcast do InsideCars, e ele tem o apoio de TheGarage e Betemais.com. Depois dessa primeira vez que eu fui pra Frankfurt, lá tinham andares de preparação. Ali eu conheci Gembala, Lorenzer, Brabus, a Novatec, a Sechnitzer, aquela outra, a Alpina, todas elas. Aí eu falei, porra, isso daí não tem no Brasil. Não tinha no Brasil. Oettinger, Abt. Abt eu já trouxe uma vez, Kit, como eu trabalhava com peça naquela época, tinha importadora, então o que eu fiz? A gente pegava, ia lá, pegava os catálogos, porque não tinha, gente, nós estamos falando disso de 2005. Por mais que pareça não tão distante, não existia WhatsApp, não tinha... Não, não. Naquela época a gente usava BBM e olhe lá. Eu acho que era um pouquinho depois, em 2007, 2008. Não, 2005. Blackberry? Não, BBM usava desde 2003, 2004. Mas não era um negócio tão difundido. A gente tem que pensar que na época o Google estava se oferecendo para o Yahoo para ser comprado. Isso, é isso. É mais ou menos isso. Então assim, você não tinha... Essa é a melhor definição. Não existia YouTube. Não tinha, naquela época não tinha YouTube. Não existia YouTube, acho que é 2006, né? A única comunicação que eu tinha com os caras, eu fiz contato com todas as subspreparadoras, falei, ó, eu trabalho assim e assim lá no Brasil. Eles falaram, ah, por que você não representa? Aí eu fui ver representação de várias marcas, tech art, aquela coisa toda. Aí os caras, os gringos, né? Tipo, eles têm outra mentalidade. Falei, então, você podia representar a nossa marca? Aí você compra 10 escapes de 911, mais 5 de Ferrari, mais... Pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Hoje daria para fazer isso. Querido. Pera um pouquinho, lindo. Segundo ponto. Hoje sim. Tô falando, nós estamos voltando em 2005. Em 2000, desculpa te cortar, mas em 2005, ninguém que tinha uma Ferrari queria modificar. Exato. Ninguém. Não é ninguém. Não é ninguém. Era tipo dois dos 18 que tinham Ferrari. É isso. Não, mas você tinha a Tube. Eu fui na Tube Style lá em Maranello. Eu fui lá conversar com eles, mas na época eles já tinham a... A Itália já tinha a representação da Tube. Então eu falei, Cadu, eu posso vender tudo para você, menos para a Ferrari. Falei, ah, mas também quem... É o que eu queria? Era a cereja do bolo, né? Você viu meu nome, o cacete. Carlos Eduardo Modena. Mas você sabe que lá na Itália, muitos dos meus fornecedores lá, por exemplo, a Super Sprint e tudo, o meu sobrenome abriu uma porta. Você falou, é Modena, não sei o quê. Aí eu contava que minha família realmente é da Itália, tudo. Apesar do nome Modena, eles eram de Gênova. Então, assim, isso acabava abrindo uma... Está do Gênova. Podia ser. Não, é o melhor Modena. Porque não vai ter uma Ferrari Gênova. Não vai. Não, pode ser, já tem a Roma, pode ser a Gênova. Pode ser. Desculpa, com perdão, a sua família. Não, Roma é... Mas Roma... E Gênova está um pouquinho... É que Gênova, a gente sabe bem, a gente tem um amigo, que inclusive trabalha para a gente, é um dos caras que faz as nossas camisetas. Podemos. Não esse que está suado, que é meu. Credo. Mas a gente pode... Tem pior, tem casca, tem tudo dele. É tudo meu, é. E aí, ele é Genovês. A família dele é toda Genovese. E ele fala que ali o negócio, o problema da região de Gênova é que é todinha enredida pela máfia. Sim. E lá é um problema. É por isso que não cresce. É. Mas enfim, vamos voltar. Vamos voltar. Aí isso acabava abrindo uma porta enorme. Então todas as preparadoras, eu visitei todas elas. Visitei todas. Aí eu pegava os catálogos e, puta, eu achava demais que você chegava lá na... Você chegava lá para os caras e eu me apresentava antes. Falei, ó, tô indo para a Alemanha, eu tô procurando parceiros comerciais, aí tudo. Bom. Aí os caras me recebiam super bem. E aí você começa a ver um pouco como que é a questão corporativa lá na Alemanha. Você é recebido pelo dono, o dono te serve o café. Você quer café? Não, quero. Não é o... Vamos lá comigo. Nós vamos lá na coisa. O cara te fala, pô, mas o cara é o dono na empresa. E não é o Gertrude? Serve o café para ele? Não. Algumas empresas, é difícil lá. Tem, copeira, tudo, mas assim, não é um negócio assim que comum que você... Escuta, traz cinco cafezinhos, não sei o quê, um descafeinado, você vai lá e você faz. Aí você começa a embutir muito disso na tua cultura. Você começa a ver, pô, como os caras são diferentes, né? Bateu seis horas da tarde, o pessoal já está indo embora. Acabou. Não trabalha além. Oito horas fecha o shopping. Oito horas já fechou o shopping, acabou. O shopping, os caras te... Se você não sai, você é um idiota para começar. É, então assim... Aí eu comecei a ter parceiros lá, tudo, comecei a importar muita coisa deles, então eu trouxe kit da Gembala, eu trouxe kit da TechArt, eu trouxe muitos escapes de Super Sprint. A minha BM que eu tinha na época... Você trouxe kit inteiro de TechArt para Porsche? Trouxe, eu trouxe um... Tem um kit que deve estar rodando até hoje, que era uma Gembala, uma 911, que eu vendi para um cliente meu lá do interior. Ele foi uma das primeiras vendas grandes que eu fiz. Eu cheguei, eu fui apresentado para o cara, tudo, e falou, um amigo meu tinha apresentado, ele falou, ele está comprando uma 911 Turbo e ele está querendo comprar umas rodas. E um kit, alguma coisa, quer fazer uns negócios diferentes. Gente, você que conhece lá fora, vai lá conversar com ele. Fui lá na empresa dele e tudo, me atendeu super bem, o cara é super gente boa. Aliás, quem tem dinheiro de verdade é super gente boa, não tem que ficar postando para os outros, tem que ficar falando, pisando na cara do outro, entendeu? Tipo, não é idiota, entendeu? Assim como tem rico e idiota, tem pobre e idiota também. Mas enfim... Aliás, idiota tem em tudo que é lugar. Tem em tudo que é... Ah, com certeza. E a riqueza, eu acho que muda, a relação com a riqueza muda dependendo... Então, mas se você lutou muito por aquilo, ou se você teve uma educação muito boa, aquilo não te deslumbra, entendeu? O fato de você estar comprando um sapato de 10 mil reais, você não vai ficar, ah, meu sapato é 10 mil, aquilo é normal para o cara, acabou, pronto, e vida que segue. O cara super gente boa me recebeu lá na empresa dele, falou, pô, estou comprando lá a 911, o que dá para a gente fazer de diferente? Eu falei, olha, sabe quando você oferece meio descrente? Falei, meu, o cara não vai pagar isso aí. Tipo, um jogo de roda que ele queria, HRE, custava na época, lá fora, 10 mil dólares. Meu senhor. Na época, 10 mil dólares. Aí o kit mais da Gembala que ele queria, que era com a suspensão KW... Que carro que era esse? Era uma 911 Turbo 997. Que cor? Branca. Conhece? Não, acho que não. White. Deve estar, não é possível que não esteja rodando. Eu nunca mais vi o carro, mas se não está rodando, deve ter o kit rodando em algum Mas a única que eu lembro, Gembala, é uma que era 996, que virou 997, conversível. Branca. É. É outro carro desse mesmo, cara. Então assim... Ah, então eu sei quem é, é meu primo, inclusive. Seu primo? Sim. Ele pintou a Bugatti de azul, né? Aí o seguinte, ele pegou, eu ofereci para... Meu Deus do céu, de vez em quando eu... Ainda bem que eu não jantei, porque eu tenho até enjoo de ficar com o Lipe aqui do lado. Aí eu cheguei, tipo, na época eu mandei a cotação para ele e falou assim, quanto que é esse kit todo? Era o quê? Era para-choque dianteiro, traseiro, escape full, suspensão com lift. O que mais? Todo o interior de fibra de carbono, o externo de fibra de carbono. Tipo, na época, deve ter dado assim, nós estamos falando em 2005, quanto que era uma 911 turbo naquela época? Uns 500 mil? Por aí? 400 e pouco? 400 e pouco de mil? Acho que já era uns 500 e porrada, hein? Já era uns 580. Não, mas deveria ser por aí. 500 e pouco, subiu. O kit, na época, tinha dado tipo 350. Era igual se hoje pagar, sei lá, 800 pau no kit. É. Sei lá, alguma coisa assim. Falei, tá bom, quanto tempo demora? Falei, bom, depende. Se for via aérea, tem que colocar mais uma, a taxa aí do aéreo, que vai tudo mais caro. Quanto que é? Acho que tinha dado, sei lá, tipo uns 6 ou 7 mil dólares. Pode trazer, traz via aérea. Aí eu trouxe o kit. Na verdade, foi tão especial para mim aquilo, que eu fui para a Alemanha. Eu já tinha pago o kit, fui lá para a Alemanha, acompanhei todo o processo, os caras embalando, mandando. Ah, que legal, hein? O kit para cá. Tesão. Aí, tipo, a gente colocou o kit, o cara virou um super clientão meu. Era uma época que, por exemplo, ele tinha acabado de comprar M5 V10, eu tive que pegar esse EU do carro, mandar para a Alemanha para fazer o remap. Você não tinha como naquela época. Ele queria, não, qual o que tem de legal? Eu falei, meu, vamos trazer um kit da Raman Motorsport. Raman. Roda aro 21. Entendeu? Vamos mudar o escape inteiro. Se quiser, a gente bota, mete um coletor diferente nesse carro. Nossa, e o barulho do M5 V10 para mim. Aquela porra virou uma Fórmula 1. Eu não sei onde está esse escape até hoje. Deve estar rodando em algum canto aí. Raman Motorsport. Quem vê essa daí foi eu que trouxe o kit na época. InsideCast. InsideCast.